Olá, crianças, tudo bem? Vocês já viram um pouquinho sobre os lixos recicláveis, né? Então, agora, nós vamos fazer uma atividade na página 48, ó, as mesmas cores que apareceu lá, que vocês aprenderam, é as que estão aqui na sua coxila, tá bom? E que estão aparecendo aqui. Aqui, ó, o plástico é o vermelho, o azul é o papel, o verde é o vidro, o marrom é o orgânico, o amarelo é o metal. Então, hoje, ó, lá na página 59, tem eles lá, ó, tem os, o desenho de cada um, que cada um tem que ir pra cada lixinho, tá bom? Cada lixeira. Então, eu já recortei aqui, ó, hoje nós vamos fazer, quem não tem, quem não sabe recortar, pede pra mamãe recortar, tá bom? Hoje nós vamos colar aqui o plástico, que é a garrafa pet, então vamos colar aqui o plástico, que é onde? No vermelho, plástico. E no azul, que é o papel, muito bem, ó, papel. Então, ó, no vermelho foi o plástico e no azul, o papel, o papel, ó. Então, hoje nós ficamos só com o plástico e o papel, tá bom? Então, guarda aí na cabecinha as cores das lixeiras e pra que que elas servem, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima aula. Tchau, tchau.